O primeiro sorteio da campanha, parceria premiada, hoje será sorteado então o 5 vale-contra de um valor de mil reais, quem quiser acompanhar, a Lívia está aqui, ela vai tirar com a noz então uma cautela. A ganhadora foi Terezinha, Laíra Terezinha, por caso, Rua Luiz Modeste, Frederico Vespalem e todos os dados estão concretos, parabéns a Laíra Terezinha. O primeiro ganhador, então, já saiu, vamos ao segundo ganhador. Pode pegar mais um. O segundo ganhador, então, é Ivone da Alcantor, da linha da Alcantor, que é o que você quer, já, parabéns a Ivone, então. Vamos ao terceiro, vale-contra, no valor de mil reais. A Lívia está ajudando nós aqui. A ganhadora é Maria Angélica Guerra Balestri, Rua Guirino Ceutti e Frederico Vespalem. Podem mostrar aqui os dados de todos os sentidos, parabéns, então, Maria Angélica. Agora, vamos tirar, então, mais uma água. Continua o quarto ganhadora. É muito importante preencher todos os dados da cautela. A ganhadora é Marizane Ferrari, Rua Antônio José. Ela é de dois irmãos da missão, os dados estão preenchidos. Parabéns, então, a Marizane Ferrari. Agora, então, a última cautela que sortearemos agora. Vamos tirar, então. Vamos dar mais uma mexida ali, então. A ganhadora, então, é Nayara Pereira, da Rua Canadá, e Caixar. Os dados estão todos completos. Parabéns, então, a todos os ganhadores. E todas essas cautelas irão participar do próximo toqueio. Quanto mais cautelas nossos clientes tiverem, mais chances de ganhar. Mas é bom ressaltar que tem que preencher todos os dados da cautela para que não corra conforme. E boa sorte a todos e parabéns a todos os ganhadores.